Item de número 4, processo número 48500-2036 de 2015. Reajuste tarifário da Companhia Energética do Maranhão, CEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto deste ano. Relatou o diretor André Pepitone. A CEMAR é concessionária do serviço público de distribuição de energia, atende 2,2 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa faturamento anual de 2,07 bilhões de reais. O processo tarifário de 14 da CEMAR foi homologado pela resolução 1784 e representou reajuste de 26,16%. 27 de fevereiro de 2015, realizamos a extraordinária. Foi publicado o resultado na CEMAR na resolução 1858, que representou aumento de 3,7 para alta tensão e 2,78 para baixa tensão. E lembrando que a extraordinária foi motivada pelo valor de Itaipu e pela CDE. No Nordeste não tem Itaipu, logo a CEMAR não tem 4 Itaipu. E a cota de CDE apresenta valores diferenciados. De tal sorte, a região Norte e Nordeste paga 4,5 vezes menos que as outras regiões do país. Daí a explicação, pelo fato da RTE da CEMAR ter um valor um pouco baixo, se comparado com o da SEB, que li anteriormente, que foi bem maior. E a superintendência de gestão tarifária, pela nota técnica 216, de 18 de agosto de 2015, então consolidou os cálculos da CEMAR. Esse material foi encaminhado ao Conselho de Consumidores da CEMAR, em 19 de agosto, atendendo a comando regulatório da ANEL, e a Procuradoria Federal também conheceu da Minuta de Resolução e a chancelou. E também bem informo que, hoje, 25 de agosto de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrado por esta ANEL, identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais com o setor elétrico, de acordo com a Resolução 538, inscritas ou registradas em nome da CEMAR. A Procuradoria se manifestou, passo a leitura da fundamentação. O reajuste tarifário anual da CEMAR conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 8,64%. E aqui, no caso da CEMAR, é praticamente linear. 8,63% na baixa tensão, 8,69% na alta tensão. E esse efeito, ele decorre, é exemplo de o que já comentamos, do processo econômico, que é parcela A e parcela B, da retirada de componente financeiro do extraordinário, da inclusão do que vai ter o valor para ser recolhido nos próximos 12 meses, da retirada do que foi de componente financeiro, que foi introduzido na tarifa, lá no processo ordinário de 2014. Então, a atualização dos custos da parcela A e B, ou seja, só o reajuste econômico, contribuiu para um efeito médio na CEMAR de 8,94%, dos quais, assim discretizados, 6,91% para parcela A e 2,03% para parcela B. Então, desse modo, o efeito médio de 8,64%, ele se compõe da seguinte forma, nós tivemos um IRT de 8,94%, nós precisamos da retirada de componentes fixados na revisão extraordinária, lá em fevereiro de 2015, de menos 1,15%, nós temos a inclusão que vai ser recalada nos próximos 12 meses, de 7,17%, e estamos retirando 6,33%, que foi alocado no processo ordinário de 2014. E o gráfico 1 apresenta, então, a avaliação desses custos que conduzem ao efeito médio. A tabela 2, senhores diretores, apresenta os custos que conduziram ao efeito médio, e aqui cabe mencionar que a aquisição de energia, que é parcela A, contribuiu para um aumento de 0,53%, o custo de transmissão, que também é parcela A, contribuiu com a redução de menos 0,30%, assim como o caso da SEB, redução na rede básica, e o principal aumento da parcela A, que totaliza 6,91%, é atribuível à questão dos encargos, que só os encargos contribuíram com 6,68%, e dentro dos encargos, a parcela mais onerosa é aquela de amortização dos empréstimos feitos no ano passado, aquelas três tranças de empréstimo para fazer frente a questão do despacho das térmicas e da subcontratação das distribuidoras. E a parcela B, que é onde de fato se operam as regras tarifárias da ANEL, aqui no caso é um reajuste, então as regras já foram estabelecidas lá atrás, no momento da revisão, está mais engessado, é de 2,03%, o que conduz a um IRT econômico de 8,94%. Aí nós temos os financeiros que estão sendo alocados na tarifa de 6,03%, o que está sendo retirado de 6,33%, aí o efeito médio de 8,64%. Então, na parcela A, acho que, assim como no caso da SEB, e que já mencionei, é a questão da amortização dos empréstimos, é a conta CR do decreto 7,945, que tem uma maior contribuição, com efeito de 6,18%. E também, acho que vale mencionar aqui a questão da compra de energia. A compra de energia teve uma variação de 1,26%. Nós temos um gráfico que apresenta o efeito por modalidade de compra de energia, e a tabela, melhor descristizada, que apresenta um custo unitário no mix da empresa de R$ 127,52. Interessante, esse custo unitário, acho que é um dos mais baixos do Brasil, no caso da SEMAR. O médio Brasil é em torno de R$ 160,00. O da SEMAR está R$ 127,00. Bem abaixo do médio Brasil. E os valores é aquilo que já ressaltei. O custo da energia nuclear, que hoje é oriundo de Angra 1 e Angra 2. A usina de Angra 3 ainda está em construção e em breve deve contribuir para a modicidade tarifária, mas isso deve acontecer em 2018. É de R$ 162,00. O custo dos empreendimentos estruturantes da região norte do país, ou seja, das hidrelétricas de grande porte, R$ 118,00. E o custo das cotas, sendo atribuído em R$ 37,27. O que faz com que a SEMAR tenha um custo de aquisição de energia muito baixo. Eu estou vendo aqui o montante de energia concessionária para atender seu mercado precisa de R$ 7,3 milhões de megawatts. Desses R$ 7,3 milhões de megawatts, R$ 2,8 milhões de megawatts atendido por cotas. Em termos percentuais, entre o mercado da concessionária e o montante de cota, esse da SEMAR também chama a atenção que é um dos mais elevados. Isso contribui sobremaneira para a redução do mix, porque essa energia atualmente é valorada a R$ 37,27. E no que diz respeito à parcela B, ela impacta no mix em 2,03%, e que para a atualização da parcela B, então nós vamos considerar a variação acumulada entre agosto e 14 e julho de 15 do IGPM. Então, essa variação deu de 6,97, subtraída de um fator X. E como é que se compõe esse fator X? Então, o PD e o T são dois componentes determinados no processo de revisão tarifário. No caso da SEMAR, o PD é 1,31 e o componente T, 1,45. E agora vamos estabelecer o componente Q. Então, a gente observa que a variação média dos indicadores de DEC e FEC na SEMAR foi de menos 5,70%, de modo que o valor do componente Q foi um pouco negativo, de menos 0,33. Então, dessa maneira, considerando que a qualidade do serviço da SEMAR melhorou um pouco, então, a variação média, em função da variação média do DEC e FEC ser de menos 5,70, nós vamos ter o IGPM de 6,97, subtraído de um fator X de 2,43, o que conduz a um fator de atualização da parcela B de 4,54. Eu chamo a atenção para o gráfico 3, que é a composição da receita com tributos, a parcela de distribuição, que a gente observa há uma peculiaridade do caso da SEMAR. Eu acho que, praticamente, em todo o universo que analisamos, o custo de energia é bem superior ao custo de distribuição. Na maioria das vezes, quase o dobro. E no caso da SEMAR, por ela ter um mix de aquisição de energia tão baixo, a gente vê que o custo de energia representa 31,1% e o custo de distribuição, 33,7%. Em cargos setoriais, 11,8%. Tributos, 21,3%. Fica abaixo da parcela de distribuição, abaixo da parcela de energia, o que é desejável. Isso, muito provavelmente, deve-se à política do Estado do Maranhão ao estabelecer as cotas, as tarifas de ICMS para o custo da energia. E tem também o custo da transmissão com 2,2%. Sobre os componentes financeiros que vão ser arrecadados no próximo período, temos a CVA concernente a encargo de serviços de sistema e de energia de reserva. Temos também a CVA relacionada aos custos de aquisição de energia, que representou o repraço de R$ 262 milhões, com efeito no reajuste 11,74. E o efeito é decorrente, principalmente, do risco hidrológico aos contratos com cotas de garantia física e de potência. E temos também a exposição de energia para 2014, com o valor negativo de R$ 96 milhões, contribuiu para um efeito de menos R$ 4,32 milhões. A tabela 4 consolida esses valores. E a SGT, senhores diretores, destacou, na nota técnica 216, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CMA, de R$ 8,64, contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos oito anos abaixo da variação do IGPM, que foi de R$ 65,69, do IPCA, que foi de R$ 62,09%. A gente plota o gráfico aqui num comportamento muito mais amistoso do que o processo anterior que relatei. A gente observa que a tarifa em agosto de 2011 e também no ano de 2012 era no patamar de R$ 446,00. Praticamente quatro anos depois, essa tarifa vai para R$ 464,00. Então, tendo um comportamento, se a gente evoluir também de 2007 a 2015, bem inferior aos índices inflacionários. Essa comparação é feita e eu acho importante de colocar no voto apenas para permitir um parâmetro de comparação, porque a tarifa de energia elétrica não guarda correlação nenhuma com os indicadores inflacionários. Ela representa o custo que a concessionária tem para superar os desafios para distribuir energia na sua área de concessão. Mas a título de exemplo, comparativo, ou até de didática, fica interessante essa comparação com os índices inflacionários. E mais uma vez, também eu acho que o percentual só, ele não diz muita coisa. É bom a gente, para ter uma melhor interpretação, ver a trajetória da tarifa, para entender o comportamento dessa tarifa, assim a gente fica com a informação mais precisa, mais robusta, compreendendo esse cenário. E sobre a CDE, é o valor da política pública. Quando eu falo política pública, é o desconto no fio para a fonte renovável, é o desconto do aquicultor. Então, esses valores agora são rateados depois da lei, que teve até o comando da MP, da 579, por todos os consumidores. E para fazer frente a esse custo, então a CDE vai pagar para a SEMAR R$ 4.278.000,00 Então, esse valor deve ser repassado pelas Eletrobras, que é a gestora da conta, mensalmente a SEMAR para fazer frente a esse incentivo, que também aqui se insere a tarifa social. Ou seja, aquele consumidor que uma vez inscrito em algum programa assistencialista do governo federal, ele pode se beneficiar da tarifa social, que também é custeada, está nesse rol, nesse valor dos R$ 4.238.000,00. Bem, senhores diretores, a partir dos argumentos do que consta no processo 48500002036 2015-2016, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste anual das tarifas da SEMAR, que é a Companhia Energética do Maranhão, que vai vigorar a partir de 28 de agosto de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,64%, fixar a tarifa do sistema de distribuição e de energia, estabelecer o valor da receita referente às instalações de transmissão, classificada como DITS, aprovar os valores da previsão de encargo do sistema e de encargo de energia de reserva, e homologar em R$ 4,278,441,02 o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras e eletrobrás a SEMAR de modo a custo e aos descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o detetor decidiu promologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEMAR a vigorar a partir de 28 de agosto de 2015 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,64%, sendo 8,69% para os consumidores conectados em alta tensão e 8,63% para os conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo item.